Bom dia lindezas, tudo bem com vocês? Estou indo no mercado agora fazer compra, vou levar vocês comigo, vou mostrar os preços de produtos básicos, tá? Curte bastante o vídeo, comenta, compartilhe, se inscreva no Instagram que é Cris Oliveira dos Santos, tá? E eu vou mostrar de coisas básicas, tipo feijão, arroz, açúcar, vou mostrar pra vocês os preços que estão aqui em Leopoldina, tá bom? Eu acho que eu vou passar em dois mercados, mas pra ver a pesquisa assim, tá bom? Eu espero que vocês gostem. E eu decidi vir no Marte Minas, gente, porque eu passei em outro mercado, aí vi que não tinha nada com preço bom, nem gravei lá, e aí decidi vir aqui, já é caminhada, né? Gente, é longe, tava vendando, Deus livre, por que que eu não peguei o táxi? Aí não vou andar, gente, é muito longe, tá? Mas eu já tava perto, né? Falei, vou, longinho mesmo, tá? Mesmo indo por dentro do bairro. Tá aqui. Tchau. 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 Tchau Tchau. оронando. Tchau. 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 Já cheguei. Fui lá. Só repor as coisas que tava faltando aqui em casa. Gente, tá tudo muito caro ainda, tá? Teve uma melhorada de preço. Acabei de chegar do mercado. Ele é muito grande. Tem muita coisa pra quem vai comprar em atacado Eu como só fui repor Talvez não tenha valido tanta pena Mas assim, é extremamente cansativa a espera no caixa Demora muito É diferente dos outros mercados Tudo aqui da cidade, sabe? Mas de resto, correu tudo bem Os preços ainda estão elevados Algumas coisas você acha em promoção, né? Pouquíssimas, né? Mas valeu a pena, fui lá Tá? Espero que vocês curtam o vídeo Comente, compartilhe, se inscrevam aqui Me fala como é que tá os preços aí na cidade de vocês, tá? Separei algumas coisas aqui que tá com preço bem legal Em promoção lá, tá? Pra vocês verem Então, o feijão tá R$5,99 É... O molho, polistinha, tá R$0,79 Tá com preço bom, né? Azeitona tá R$3,99 Sem caroço Deixa eu ver o que mais O filtro de papel Tá R$3,48 Tá aqui geralmente R$4,50 Sabonete líquido Que é esse aqui R$5,98 Não acha desse preço aqui É... O milho verde Cadê o milho verde, gente? Aqui Predileta Esse aqui tá R$2,89 Não acha desse preço também aqui E o café pilão Tá R$15,98 500 gramas Comprei também esse outro aqui R$13,98 Pra experimentar grão fino É... Outra coisa que tem promoção Foi o creme Creme dental da Sorriso Tá R$6,98 O sabão e pó diamante Tá R$9,90 R$1,600, tá? É... A maionese Essa aqui Quero Tá de R$1,99 E o lava-louça Tá R$1,40 Desinfetante Foi R$4,29 E o pão de forma Plus Vita Foi R$2,98 Era o que tava na promoção lá A gente também estava Na promoção de R$4,88 Tá? Era só isso que tava na promoção